Boa noite, eu venho sofrendo algumas críticas por meio de mensagens privadas de alguns bolsominions falando que eu sou muito agressivo com eles. Pois bem, a minha agressividade ela tem um certo motivo. Qual é o motivo? Eu não tolero esse messianismo barato. O que é o messianismo? Vem de messias, que é o salvador. Um cara que forja uma facada, um cara que forja uma contaminação por via popular, o que ele faz? Messianismo barato. Ele quer ser considerado um mártir, mas é um covarde, um imbecil. Como é que alguém, em sã consciência, vota numa criatura que três coisas já a invalidam completamente para tal cargo? Primeiro, durante o exército, ele foi afastado por incapacidade de seguir hierarquia e por dificuldades notórias de raciocínio. Aos 33 anos, saiu na Folha de São Paulo. Não é fake news, não é notícia falsa. Pois bem, um outro motivo. Ele passou três décadas sendo deputado. E ele pertenceu a um grupo considerado e também chamado de baixo clero. Que são aqueles parlamentares de pouca expressividade, que eles somente servem como número para certo tipo de projeto. Ou seja, ele faz parte de um gado. De um gado que vota em pautas conservadoras. E o Bolsonaro, além de ser um parlamentar de baixo clero, ele sempre conseguia algum tipo de atenção para si, falando o que? Asneira. Falando besteira. Falando coisas que ele só não foi processado por causa de uma tal imunidade parlamentar. Porque se fosse uma pessoa fora desse meio, certamente ele já teria respondido por certo tipo de coisa. E o terceiro item que já invalida essa criatura de ser presidente, é que ele passou uma campanha apoiado na internet e sem participar de debate algum. Então, você, se fosse dono de uma empresa, contrataria alguém que não foi a nenhum processo seletivo? Eu não contrataria. Eu teria medo, mas de um candidato assim. Com certeza é alguém o quê? Louco ou sem noção. Então, querido bolsominion, se eu sou agressivo, é porque vocês merecem. Porque quem vota nessa criatura são basicamente duas categorias. Ou gente de pouca leitura, de pouca instrução, ou é gente que, apesar de ler razoavelmente, é gente mau caráter. É gente ruim. E não vem falar que não tinha opção. Tinha sim. Eram vários candidatos. Vocês votaram naquele que é o espelho de vocês. Que, apesar de ser uma figura pública, ele externa o que há de pior em vocês. E ele se resguarda por causa dessa posição dele. Ele é porta-voz de um bando de gente canalha. De um bando de gente imbecil. De um bando de gente em mim. Obrigado.